e fala uma coisa para mim como é que queira você antes de você ir para o programa como é que você chegou no programa é bom eu sou formada em direito né e desde pequena sempre trabalhei como modelo essas coisas assim mas depois que entrei na faculdade eu resolvi não trabalhar mais assim aí eu queria estudar mesmo e tudo então fui estudando me formei e aí logo depois que eu me formei logo depois não depois de uns dois anos assim que eu tava estudando ainda para o b tava trabalhando já no escritório de advocacia então assim minha vida era totalmente outra né e aí um belo dia assim eu tava na praia e aí era temporada assim né final de ano e acabei conhecendo uma menina assim né naquela loucura né é loucurinha aquela coisa que a gente já conhece é aquela loucurinha né e aí conhecer essa menina e ela falou não vou fazer um vídeo serro você precisa ficar famosa e tal só que assim eu bêbada menina bêbada quando te falam isso falar não é bom não é bom sem tá lá mas você não vai acreditar assim né de imediato e aí aí passou ela pegou realmente fez um vídeo meu e tal e passou uns três meses assim nunca mais vi a menina na minha vida não sabia nem o nome da menina nada não sabia nada aí passou uns três meses realmente me chamaram no instagram falando que tinham recebido esse vídeo que uma amiga tinha mandado e tinham gostado muito de mim você não podia fazer uma entrevista e foi assim que eu entrei no sol caramba e amiga em é hoje em dia assim a menina é super minha amiga fala com ela e tudo mais né agradecia um anjo mesmo caiu do céu legal mas muito doido né a vida é muito doida mesmo viu é por isso que eu falo para você meu é tem que ir para as baladas e beber e você tem que não mas aí você vai ter que levar seu equipamento para me filmar para mostrar para a rede social vai que eu fique né tá vendo cai nas graças aí dos produtores tá vendo mas olha ela falou um negócio interessante ela ficou trabalhando estudando estudando de repente é mas é mas isso aí isso aí nunca é rápido assim é foi um processo longo na verdade eu fui uma das primeiras que eles chamaram né tem teve tem integrante dos soltos que assim foi chamado um mês antes de começar o programa e foi eu não eu fiquei um ano na na seleção né então fui desde o comecinho mesmo mesmo passando de fase em fase e até realmente caraca um aninho tá no aninho assim eu queria falar quem quem que é a produtora lá que que faz floresta 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 eu conheço só da floresta demora um ano para colocar da ok na na Beatriz você olha ali ó fala assim ok tá dentro né Qual o problema eu também não sei como que demora qual é o problema eu acho que se eu fosse o produtor eu só ia falar assim para mim você bebe a minha fala bebo mas você bebe bem bebo bem tá bom tá aprovado tá dentro é foi um processo longo aí e eu resolvi mudar de vida mesmo né foi uma oportunidade que surgiu aí eu pensei caramba vou não vou vou não vou né porque minha vida já tava encaminhada né tava tudo certo mas a cara eu gosto de me aventurado e cá estou né agora mudei minha vida inteira e seus pais o que acharam disso a meu pai sempre minha mãe já faleceu né minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos e meu pai sempre foi meu melhor amigo assim então ele sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer enfim então quando eu falei do reality ele nunca mais ficou mas tem certeza é isso mesmo aí depois eu pensei direito eu falei ah pai é isso aí ele assim ah tá bom então vai me apoiou super me apoiou até hoje bacana ele assistiu então eu fiquei sabendo faz pouco tempo que ele assistiu porque até então ele só falou assim para mim ah não filho eu só assisti um episódio dois no máximo eu falei ah tá bom pai não assiste não acho que não precisa aí depois que acabou agora segunda temporada aí uma em casa assim aí eu perguntei de novo eu sei que que ele falou que aí eu falei ué mas você não falou que ele não tinha nem visto ele assim a filha você acha mesmo que eu não vi vi tudo né é isso que é isso que eu queria o pai para mãe ver né agora eu como pai se eu fosse pai eu ia ver lógico que eu ia ver queria saber que tá lá lógico agora eu eu tô como filho nossa eu olhava meu pai que nem ela não é então nossa olha o nome dele meu pai Márcio é Márcio é Márcio Beleza só só assistindo tomando ali uma água com açúcar e ainda não vem de algumas partes né e aí